Fala, galera! Tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks e olha quem tá aqui, ó, pra mais um teste e review aqui no canal. É o Soprano Yamaha 82Z, custom, porém, cópia, ok? Então, eu tô deixando bem claro que se trata de uma cópia, ok? Só que uma cópia, sim, que oferece um ótimo custo-benefício. Esses instrumentos circulam no mercado, me perguntaram, Diego, você já tocou naquela cópia? Do Soprano Yamaha custom 82Z? Então, nesse vídeo aqui, ó, esse instrumento tá disponível também pra venda, foi regulado pelo Kleber Luthier, o instrumento tá maravilhoso, então eu vou fazer esse review e também mostrar pra vocês aqui o que eu penso desse instrumento. Ele é interiço, ok? Ele não destaca todel. Muitos acreditam que o instrumento interiço apresenta uma melhor afinação. Eu já acho que a afinação, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, tá mais relacionada ao músico, né? Do que em si do instrumento, né? Então, o instrumento, ele acaba sendo um coadjuvante conosco, né? Mas a afinação requer vários fatores, técnica, ouvido, enfim. Isso aí a gente deixa pra um outro vídeo, né? Aqui a gente vai falar do Soprano Yamaha 82Z, cópia. Então, é um instrumento que, ó, regulado pelo Kleber, olha como que ele tá silencioso, ó. Ó, todo abafadinho. Ó, ó, todo silencioso. E é um instrumento que me impressionou. Eu vou chegar perto da câmera? Então, pessoal, tá aqui, ó, ele tem um nome gravado aqui, ó, Yamaha Custom, né? Ele é a referência dele, ó, ele tem flores ornamentais aqui, ó, desenhado no instrumento. Muito lindo o instrumento, entendeu? Ele, a referência dele aqui tá como 82Z, porém, se trata de um instrumento que é cópia, ok? Um instrumento cópia, muito bem trabalhado o instrumento, né? E é isso, tá disponível pra venda e vamos tocar pra vocês sentirem o som. Então, pessoal, o instrumento, ele é um instrumento completíssimo. Esse instrumento aqui tem um diferencial. Ele tem um recurso de GQ. Diego, o que é GQ? Além da chave de Fá sustenido agudo, ele possui a chave de Sol agudo, ok? Olha nessa parte aqui, ó, que na maioria dos instrumentos, esse sistema aqui, vem um, dois, só, aqui um, dois, três, tá vendo aqui, ó, são três chaves, ó, essa aqui, essa e essa aqui, ou seja, ele possui o sistema de Fá sustenido agudo e também de Sol agudo. É um instrumento muito bacana, ele foi feito a regulagem pelo Cléber Luthier, o que dá um diferencial. Quantas pessoas já tiveram má impressão de instrumento até de renome? Amigos meus que chegaram pra mim e falaram, Diego, tô aqui naquele sax e tal, mas, cara, não curti tanto. Eu falei, cara, talvez você tenha pego um instrumento que, às vezes, você pensa que o instrumento tá pesado e, às vezes, é uma regulagem, um vazamento, alguma coisa do tipo. Eu sempre recomendo às pessoas que, assim que recebem o seu instrumento, sempre é bom levar no Luthier pra passar uma lanterna. Quando vai pelo correio, por mais que você embala direitinho, né, sempre tem aquele, o carteiro, às vezes, pode arremessar dentro da van, então pode ter uma desregulagem, né? Agora, esse instrumento aqui tá regulado e revisado pelo Cléber Luthier. E agora, uma palhinha com ele. E olha que eu nem tô acostumado com ele, é sempre bom a gente acostumar com o instrumento, assim, que pega, né? Então, não tive dificuldade nenhuma, vamos tocar pra gente sentir o som dele aqui, vamos lá. E agora, vamos lá. Que Deus abençoe seu lar, sua casa e sua família, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto! Tchau! Tchau!